É de cima da mim! É de cima da mim! Está a entender? É aí ou está a entender? Só de reporte o pro Yasmin e o Dark. Ou o Dark Souls? Ou o Dark Souls? É o que ainda? Não quero isso! Tem um aqui em cima! É uma vida ao fim! Bem, foi esse! Tem mais! Tem mais! Cura aí! Eu dou a cor a ver! Ele continua atento, vai! Tem mais? Não sei! Deve ter! Tem mais, não? Não sei! Deve ter! Oi? É uma 5-stack! Grapei aqui para tu! Grapei dois! Estou saio, estou saio! Do ir! 2nd nobre eu dei-lhe peito ao contrário errei a flecha errei a flecha morreu 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 pegaste no todo eu não vou roubar aqui lá no prédio eu dei tiro nele eu estou safe aqui eu dei é no muro do motel vai Yasmin dá 3 vai com eu matei vai Yasmin vou jogar espero que tenha bala de cedo levanta-te outra vez bloquei um A isso isso está acabado um aqui está indo me curar está do lado da casa está por baixo isso isso agora estava para a U de qualquer tem outro outro sabe onde ele está sim tem 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 só tenho 12 tenho 12 tem está noco eu bloquei um eu vejo que ele saia do posto para curar filha de uma grande sacanagem é é é é é é é é é estou morrendo é 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 parece fácil é é